Música Em ritmo de copa, o Rodo de Moeira Na São Pona Marquinhos Puxa o pó No triano Jovem do Fuscão E na Zabumba Ele que é o vento de Impera Mauro É de um bar O matéria mais conhecido popular da região Carta, primor E é quente, pai O Moezinho de Ribeiro do Norte Só faltou quatro ainda aqui agora Música 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 Dia 23, em lavoura do carro Se Deus quiser nos permitir, assim ele quer Marconi Doce cantinho Queria agradecer mais uma vez ao meu amigo, nosso amigo Jéssio da Casa Pimor Mais um convite, mais um ano Sempre bom demais E esse ano em ritmo de Copa do Mundo, Brasil É lindo É de eu disse que vai lá pra Rússia assistir o jogo no Brasil Os alunos dele tá achando lindo Chega na mão, porra Eu esse ano vou embora pro Cedão, vou dançar pelo São João, paria pra mais de mil Ver os melhores é tirar de ganadeira, passada no terreiro, atira fogo sem tudo Eu esse ano vou embora pro Cedão, vou dançar pelo São João, paria pra mais de mil Ver os melhores é tirar de ganadeira, passada no terreiro, atira fogo sem tudo E a menina da brincadeira, atira fogo sem tudo Eu esse ano, vou dançar pelo São João, paria pra mais de mil Ver os melhores é tirar de ganadeira, passada no terreiro, atira fogo sem tudo Eu esse ano, vou dançar pelo São João, paria pra mais de mil Ver os melhores é tirar de ganadeira, passada no terreiro, atira fogo sem tudo E a menina da brincadeira, eu vou dançar pelo São João, paria pra mais de mil Ver os melhores é tirar de ganadeira, passada no terreiro, atira fogo sem tudo Ver os melhores é tirar de ganadeira, passada no terreiro, atira fogo sem tudo E a menina da brincadeira, passada no terreiro, atira fogo sem tudo E a menina da brincadeira, passada no terreiro, atira fogo sem tudo Hoje eu sonhei que estava e buscou dançando pra glória de luz, na boa se gosta de cor Parece até um preto, ele cai e não cai, parece até um preto, ele vai e não vai Parece até um preto, ele cai e não cai, parece até um preto, ele vai e não vai Vem pra goça, você dança agora, na dança do goçaco, não fica goçaco só Vem pra goça, você dança agora, na dança do goçaco, não fica goçaco só Forró do limoedo Hoje eu sonhei que estava em Vasco Dançando com a gola de rosto A boate com a sacou Hoje eu sonhei que estava em Vasco Dançando com a gola de rosto A boate com a sacou Danci até o frego Ele tá e não vai Danci até o frego Ele vai e não vai Danci até o frego Ele tá e não vai Danci até o frego Ele vai e não vai Vem pra coça Nossa coisa se agora A dança do coça Que não fica dançado Vem pra coça Nossa coisa se agora A dança do coça Que não fica dançado 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 Que não fica dançado